É mais ou menos isso. E aí a sua vida profissional começa a andar por conta disso? Começa. Aí um dia o Teodoro me apresentou ao Chetãozinho Xeroró. Isso aí também é uma coisa que eu valorizei muito. E é uma outra história. Mas, como eu falei, em 19... Não tinha uma ciumeira, não? De perder as músicas? Até que não. Mas só que me apresentou e eu me aproximei do Chetãozinho Xeroró há pouco. E o Chetãozinho Xeroró também, coisa que eu admiro muito. O Chetãozinho Xeroró, para mim, eu respeito demais. Gravaram duas ou três músicas minhas. Mas se eu for falar do Chetãozinho Xeroró também, o assunto vai mudar. Ficou só naquilo também. Um dia eu entrei no estúdio lá na Copacabana, lá em São Bernardo do Campo. O Chetãozinho Xeroró estava no estúdio com o Zé Humero fazendo umas preliminares, escolhendo umas músicas. Eles ficaram muito felizes que eu entrei, que eles já tinham gravado fotografia minha e tal. Aí eles falaram, Puxa, que bom que você chegou. Cadê o seu caderno, as músicas e tal? Eu ia gravar com o Rossi na Chanteclerc. Eu tinha um repertório maravilhoso para gravar na Chanteclerc. Mas... Dinheiro, né? Dinheiro. Vendia muito, né? É, eu falei, ó, meu caderno está aqui. Ó, faz assim. Pegou um violão, mostra aí para mim. Aí eu fui mostrando minhas músicas que eu ia gravar com o Rossi. Ah, faz assim. Entra lá no estúdio, lá, grava para mim essa, aquela, aquela e aquela. Eu fiquei numa felicidade. Falei, agora vai, né? Gravei acho que umas quatro músicas para eles e fiquei esperando até hoje. Não entrou nenhuma. Não entrou nenhuma. Se você entrasse umas quatro, ia dar uma grana. Aí, rapaz, não entrou nenhuma. A gente, vou continuar no seu rumo, para fazer umas interrupções. A fotografia é sua. Minha. Que é um... Na época foi um grande sucesso também? Foi. Tanto é que é o... É o nome do disco, né? É o nome do disco, né? A fotografia tem um dado interessante, viu? A letra não era bem daquele jeito. Aí o Chororó falou para mim, eu sim, mas... Que, na verdade, era assim. Eu cheguei em casa embriagado e eu comi o teu retrato. Eu mastiguei o teu retrato. Ah, você usava esse... A palavra era essa, entendeu? Então, aí ele falou, rapaz, mas fica forte, né? Demais. Já pensou? Por isso que eu falava assim, você vive mesmo dentro de mim, porque eu tinha engolido a foto. Você está zoando, cara. Não, mas é. Era isso. Eu sempre fui assim, meio objetivo, né? Aí ele falou, não, vamos só rasgar a foto. Eu sei que é assim, vamos só rasgar. É, sem perceber, rasguei o seu retrato. É. Era comi o seu retrato. Era. Muito bom, cara. Era mais pesado. Só não tinha ideia disso aqui, né? Não, mas tem muita coisa. E aí a música acabou virando um grande sucesso ali. É, virou sucesso. Não foi bem aquilo que a gente queria, né? Mas foi. Vendeu muito, né? Vendeu muito. E o Chetãozinho Chororó também tem outro detalhe aí. O primeiro Caltre sertanejo, eu acho que eu tenho razão no que eu estou dizendo, foi Ela Chora Chora, que o Chetãozinho gravou minha também, né? E ficou bonito, muito bem gravado, bem cantado e coisa e tal. E a música realmente tocou muito. Os caminhoneiros, então, adoraram aquela música, né? Mas a fotografia, ela tem aquela história que eu te falei, né? Não era bem daquele jeito. Teve que mudar umas duas, três frases, né? Pra poder dar certo, né? Uma coisinha insignificante Mas pra quem ama é tão importante Um simples retrato, tipo três por quatro Na minha carteira Ali guardado com meus documentos Era razão de tanto sofrimento De dor e angústia Me torturando em noites inteiras Até que um dia estava alucinado Cheguei em casa Aí desesperado Mas não era Cheguei em casa Embriagado E aí foi que aconteceu tudo aquilo Ah, entendi. Você chega bêbado e faz um monte de barbaridade. Aí comi o seu retrato. Mas o Chorola não gostou muito Aí resolveu mudar. Aí ficou mais... Ficou um pouco... Mais leve. Ela era agressiva, né? Ficou melhor. Mas também seria boa, também, né? Sim, eu acho. Eu acho que não foi aí que fez o sucesso. Ela seria sucesso, entendeu? Do jeito que ela estava. Mas cada um tem um gosto Tem um jeito de ver a vida, né? Então ficou bom do jeito que ele fez. O Anjo Mal, que o Chitãozinho gravou, né? Fui eu que fiz você mudar de vida Lhe dando cama e comida E o conforto de um lar Fui eu que lhe dei tanto carinho Ensinei-lhe o bom caminho Para nunca tropeçar Tá vendo? O tema é meio... Que drama, né? Tá meio... Ressentido Aí o Chitãozinho gravou Ela chora, chora também, né? Eu sou um caminhoneiro E vivo na estrada Distante de alguém Que tanto me ama E pensando nela Eu vivo torcendo Pra chegar depressa O fim de semana Tá vendo?